Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Meu querido aepeano, minha querida aepeana, você que agora ama direitos humanos, perdeu aquele preconceito, hoje vai trabalhar um pouquinho da parte introdutória destes direitos humanos no que é a Constituição da República Federativa do Brasil. Então, o que você precisa? É alocar temporalmente esta Constituição. Entender um pouquinho o universo sociopolítico em que a nossa Constituição está inserida. Nilton, como assim? Vem comigo. Nós temos aqui, mais uma vez, o início da nossa aula com a expressão direitos humanos, agora você já não confunde mais com direitos humanitários, por exemplo, já sabe qual é a diferença de direitos humanos para direitos fundamentais, então você já está aí no caminho certinho, já conhece as gerações ou dimensões destes que seriam os direitos humanos, e então tudo tranquilo. O que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar estes direitos humanos aqui e a gente vai trabalhá-los dentro, aí eu vou botar em azul aqui, do que é a Constituição, Constituição da República Federativa do Brasil, nossa Constituição Federal. Nilton, eu lembro do ano dela, claro, né? Claro que você lembra. A gente aqui não está para também subestimar aí a sua capacidade, não. A Constituição Federal de 5 de outubro do ano de 1988, ela carrega consigo um epíteto, né? Ela carrega consigo aí uma forma carinhosa que, sei lá, chamada. Ela carrega consigo o epíteto de Constituição Cidadã, promulgada por uma Assembleia Nacional Constituinte. Então, essa Constituição Cidadã de 88, ela está inserida dentro de um contexto que é o contexto que nós chamamos de contexto de redemocratização. Redemocratização. Eu tenho certeza que é importante saber disso? É sim, sabe por quê? Porque você vai entender que ela ganha esse caráter cidadão porque ela vai tentar deixar para trás, embora não consiga, não de forma completa, um período bastante turbulento da nossa história, que é a ditadura civil-militar. Ah, Newton, e essa ditadura civil-militar, ela foi de quando a quando? Essa ditadura civil-militar, ela vai do ano de 1964 a 1985. Então, você tem aí um dia que durou 21 anos, fazendo referência a um documentário bem conhecido. Então, Newton, pera aí, vem comigo. Quer dizer que a nossa Constituição é Cidadã? quer dizer que ela é fruto daquilo que seria, vou colocar de azul, já puxando a outra letra ali, ela é fruto daquilo que nós consideramos uma tentativa de apagar o período anterior, né, em termos de violações aos direitos humanos, que é a ditadura civil-militar de 1964 a 1985. Então, o contexto é esse. Newton, mas eu queria ver se realmente a gente vai ter esses direitos humanos lá presentes dentro dessa Constituição Federal. Primeira coisa aqui, né, que a gente tem que falar. Lembrando que esses direitos humanos aqui, eles estarão, para você, muito presentes lá no artigo 5º, porém, não só no artigo 5º. Eu acho que a nossa aula tem como função primordial justamente tirar da sua cabecinha a ideia de que esses direitos humanos só estão presentes lá no artigo 5º. Porém, quando você pega o artigo 5º e você começa a trabalhar esse artigo 5º, lá no que seria o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, você vai encontrar duas coisas que, assim, eu considero bastante importantes. Newton, o que são? Você vai encontrar lá o seguinte, o rol exemplificativo desse tipo de direito que nós estamos estudando, que a gente vai chamar não só de direitos humanos, e a gente vai encontrar também o processo de internalização, parte dele, não o processo inteiro, está descrito lá no parágrafo 3º, tá ok? inclusive nesse processo de internalização, a gente vai ter aqui duas coisinhas que são importantes para a sua prova. Quais são? A forma como eles adquirem status de emenda constitucional e também a questão da supra-legalidade. Os tratados internacionais de direitos humanos, quando aprovados em cada caso do Congresso Nacional por dois turnos, com maioria de três quintos, terão status de emenda constitucional, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º, redação dada pela emenda 45 de 2004, tá ok? Embora você tenha tratados internacionais de direitos humanos que não foram aprovados com esse rito, que é um rito que se assemelha com o rito do artigo 60, parágrafo 2º, de aprovação das emendas constitucionais. Você conhece muito bem o artigo 60, principalmente o parágrafo 4º, porque ele fala das cláusulas pétreas. Aí você lembra, né, de todas as quatro cláusulas pétreas, os quatro incisos que estão lá no artigo 60, parágrafo 4º, que vai falar deles em outro momento. Aí você vai entender um pouquinho mais da forma federativa de Estado, da separação de poderes, do voto direto, secreto, universal e periódico e, principalmente, dos direitos e garantias individuais. Lembrando que direitos e garantias individuais, quase sempre, quando você está falando sobre eles, você associa aos direitos de primeira e segunda geração ou dimensão, mas isso aí já é uma coisa mais interessante. Essa questão aqui da supralegalidade ficou torta, então a gente vai apagar, porque a gente é perfeccionista, que a nossa função aqui é ser perfeccionista com relação ao conteúdo e com relação à forma, então você tem aqui o status de emenda constitucional, desde que aprovado, aí você não esquece, duas casas, dois turnos, três quintos. O que é que a prova vai fazer? A prova vai brincar com esse dois, duas casas, dois turnos, dois quintos. Isso não é verdade, duas casas, dois turnos, três quintos. Aqueles que não foram aprovados pelo rito descrito no artigo 5º, parágrafo 3º, eles serão considerados supralegais, porém, infraconstitucionais. Então não terão status de lei ordinária, pelo contrário, estarão acima dela, equivalente ao que seria acima dela, e abaixo do texto constitucional. Tá ok? E o teu parágrafo 2º, que fala de um rol exemplificativo, eu botei foi tifo aqui, exemplificativo, é porque os direitos contidos naquela carta, no caso, na Constituição Federal, eles não se esgotam no artigo 5º, ou muito menos na própria Constituição. Eles podem ser frutos de outras fontes do direito. Tá ok? Newton, peraí ainda. Então quer dizer que nós temos aqui o parágrafo 2º e o parágrafo 3º, que são importantes, é bom que eu lembre deles, então tá tranquilo aí pra você. agora, nem só de artigo 5º, vive isso que nós estamos trabalhando, mas é dentro do artigo 5º, lá no processo de internalização, que a gente vai pegar os direitos humanos e vai estabelecer o rito pelo qual eles se transformarão em que? Direitos fundamentais, tendo em vista que você sabe que os direitos fundamentais, eles acabam trabalhando no campo interno, no campo do direito internalizado, tá ok? Nenhum problema, tudo tranquilo, isso aqui não cai, despenca em prova e quando despenca, você tá disposto a acertar. Newton, mas vem cá, nessa Constituição Federal, eu poderia já começar brincando com ela no que tange ao título 1, porque lá no título 1 dessa Constituição ficou torto de novo, você já notou que eu tenho meu que toque, né? Então já no título 1 dessa Constituição, eu vou encontrar quem? Eu vou encontrar os princípios, princípios fundamentais, os princípios fundamentais. Newton, peraí, dos princípios fundamentais, sim. E dentre esses princípios fundamentais, a gente vai encontrar o quê? nós vamos encontrar do artigo 1º ao 4º aquilo que nós vamos utilizar agora na nossa aula. Artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. Inclusive, você conhece os mnemônicos aqui, que são importantes para você. dentro do artigo 1º, a gente já tem uma expressão que é no mínimo interessante. Por quê? Quando nós falamos da República Federativa do Brasil, lembre que a República, nossa forma de governo, marcada por, entre outras coisas, a temporariedade, certo? do mandato daquele que a governa, isso vai fazer com que nós não estiquemos o período em que aquele governante está no poder, a fim de fazermos com que ele não tenha poderes tão grandes em suas mãos, a ponto de acabar indo de encontro aquilo que nós chamamos de democracia. Então, quando nós falamos de República, nossa forma de governo, a Federativa, a nossa forma de Estado, que garante a autonomia aos entes federados, formada pela União Indissolúvel, nós temos aí o Pacto Federativo, dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito. Então, quando a gente fala desse Estado Democrático de Direito, a gente não fala só de um império das leis, a gente fala de um Estado que visa garantir liberdade, igualdade e justiça. Então, na própria expressão Estado Democrático de Direito, nós já temos aí, querendo ou não, um apitado do que seria a proteção aos direitos humanos, agora dentro do ordenamento jurídico, chamados de Direitos Fundamentais. Tá ok? Porém, nós vamos ver que esta Constituição da República Federativa do Brasil tem como fundamentos, aí você decora no mnemônico só se divapo, a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais, o trabalho livre iniciativa e o pluralismo político. Aí eu lhe chamo a atenção a dois desses fundamentos. Quais são? Primeiro, a gente tem a dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana, não vou colocar só a dignidade aqui, mas você sabe, eu vou colocar aqui para que você saiba que a gente está falando da dignidade da pessoa humana e também da questão, aliás, é melhor colocar aqui em outra cor para dar uma diferenciação bem legal para você, não só a dignidade da pessoa humana, como também o tal do pluralismo político. pessoal, o que é que a gente tem aqui, meu querido? A gente tem, de vez em quando, uma discussão naqueles que estão começando no estudo agora, que é a confusão entre o pluralismo político e o pluripartidarismo. Não confunda, não confunda a existência de vários partidos políticos com mentalidades antagônicas, embora ideologicamente no Brasil partidos políticos não sejam tão antagônicos assim na prática, mas quando a gente fala de pluralismo político é a diversidade de ideias, diversidade de manifestações de pensamento e outras coisinhas afins. Tá ok? Então, olha aqui, dentro do artigo 1º lá nos fundamentos nós temos a essência do que é a proteção aos direitos humanos, que é o respeito à dignidade da pessoa humana e também a essa diversidade que nós vivemos. Tá ok? Ah, Nilton, mas no artigo 2º eu não encontro nada. Ah, peraí ainda. É no artigo 2º que você vai ver a tal da tripartição, onde você tem lá, é elencado as funções estatais, a tripartição daquele poder que não deveria ser divisível, que no caso é o poder estatal. Então, quando a gente fala de tripartição, a gente fala que são independentes e harmônicos entre si o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Então, você tem aqui o legislativo, o executivo e o judiciário. Então, você tem aqui uma ideia que vem lá de Aristóteles e que o barão de Montesquieu, também conhecido como Charles de Secundá, aperfeiçoou. Porém, depois da Constituição americana, depois da Revolução americana de 1776 e posteriormente à sua Constituição, você vai ver que, dentre outras coisas, a função de cada um destes aqui é, acima de tudo, controlar uma possível hipertrofia do outro. Nós temos aqui um sistema de freios e contrapesos, ou se preferir de checks and balances. Por quê? Não sei se você lembra, mas essa ideia de tripartição ganha muita força durante o século XVIII a partir do momento em que o barão de Montesquieu cria o livro O Espírito das Leis. E lembre que, no século XVIII, também conhecido como o século das luzes, nós tínhamos a tentativa de limitação do poder do Estado que estava representado na figura do rei em um Estado absolutista onde esse rei não errava porque esse rei ditava tudo que o Estado absolutista conhecia como governança. Então, Nilton, preste atenção. Essa teoria da tripartição de poderes, essa teoria de que o legislativo, executivo e o judiciário são independentes e harmônicos entre si, fazendo com que, assim, um não só fiscalize o outro como também venha a contrabalancear o poder que cada um deve exercer. está ou não está em dia com o nosso estudo de direitos humanos? Claro que está. Por qual motivo? Porque assim eu terei limitações nos abusos de poder provocados por conta do Estado. E você deve lembrar que lá nos direitos humanos de primeira geração uma dimensão, nós temos direitos negativos que, inclusive, esses direitos fazem com que esse Estado seja inibido no seu dever, seu dever não, seja inibido na sua ação. Porque se ele tivesse dever de agir, ele deveria agir mesmo como ocorre lá nos direitos de segunda geração em que esse Estado deve ter dever de agir e você o aciona pedindo para que ele haja. Tá ok? Então, nós temos aqui a tripartição. Nilton ficou confuso para mim. Fica não. Olha aqui. Antigamente, todas essas funções estavam nas mãos de um indivíduo só. O rei, em caráter absolutista. Com a tripartição, você vai ver que até em alguns países onde há rei, ele não vai representar todas essas funções tendo o seu poder limitado. Então, eu tenho a limitação da atuação estatal aqui. Tá ok? Perfeito. Lá no artigo 2º. Nilton, lá no artigo 3º, eu tenho os objetivos. Eu tenho os objetivos. Vou colocar até aqui. Eu tenho os objetivos. Como é que eu faço para saber o que há de importante? Lá no 3º, no que tange aos direitos fundamentais, todos são importantes. E você, né, brinca um pouquinho com os mnemônicos, o tal do Conga e RAPRÓ, né, construiu a sociedade livre, justa e solidária, garantiu o desenvolvimento nacional e todos os outros objetivos que você conhece, mas um probleminha. Certo? Nilton, como é que eu vou decorar? Porque eu não consigo promover o bem de todos sem distinção de idade, origem e sexo. Eu não consigo. Não tem problema. Mas também não caia naquela besteira de você criar formas que a banca já conhece. Nilton, como assim? Se você não consegue decorar, por que eu falei que não tem problema? Porque você vai ler, ler, até que vai entrar de alguma forma. Agora tem gente que vai pegar e vai dizer assim, Nilton, eu já sei, construir, erradicar, garantir, promover. Então eu vou decorar, tudo começa com verbo. Não é assim. você pega uma banca, a banca vai dizer o que? A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Aí a gente já não tem verbo. E você, meu Deus, será que é fundamento? Será que é objetivo? Será que é princípio que rege as relações internacionais? Via de regra, é tudo princípio fundamental. Mas se você decorar baseado no verbo, o que é que a banca vai fazer? A banca vai pegar na sua mão e vai dizer, meu filho, minha filha, eu sinto muito, mas eu vou fazer você errar. E as questões de direitos humanos elas têm vindo muito capciosas, independente da banca. Parte delas, inclusive, te pedem uma memorização que muitas vezes você não encontra nem no direito constitucional. Tá ok? Então você tem que ter muito cuidado, primeiro ao quarto, você tem que estar perfeitamente, perfeitamente preparado para fazer qualquer tipo de prova. Então, Nilton, por que você não pegou e colocou aqui os principais objetivos? Não, pessoal, na verdade, nesse caso aqui, todos são importantes. Nilton, como assim todos são importantes? Porque você vai ter o construir, o garantir, o erradicar e reduzir também, você sabe disso, e o promover. Esses aqui caíram, todos têm a ver com direitos humanos ou direitos fundamentais, já que estão dentro do ordenamento. E o artigo 4? Os princípios que regem as relações internacionais, vou abreviar, princípios que regem as relações internacionais, internacionais, aí você vai ter, dentre outros, como bastante importante, aquilo que seria o inciso 2, certo, desse artigo 4, que seria efetivamente a base do nosso estudo, que seria quem? tem a prevalência, a prevalência, prevalência, dos direitos humanos. A prevalência dos direitos humanos. Mas você tem também o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a solução pacífica de conflitos, a defesa da paz, são todos incisos que estão diretamente ligados aqui ao próprio conceito de direitos humanos. Newton, então, eu nem imaginava, cara, que a gente tinha lá no comecinho, lá nos princípios fundamentais, tanta relação entre direitos humanos e direitos fundamentais. Meu amigo, não é só no título, não. A gente também vai encontrar, eu vou pedir aqui um espacinho, lá no título 2 da Constituição, a gente vai ter o quê? Nós temos os direitos e garantias fundamentais. A primeira coisa, nunca menospreza essa informação. Direito como norma declaratória e garantia como medida assecuratória de caráter instrumental. Então, de vez em quando, cai questão em prova e as questões, quando tem lá o termo assecuratório, já lhe dão a ideia de garantia. Então, não menospreza essa informação, direito e garantia. Tá ok? Dentro do título 2, a gente vai encontrar o quê, Niu? Tá? A gente vai encontrar o artigo 5, nós vamos encontrar os artigos do 6º ao 11, a gente vai encontrar os artigos 12 e 13, e a gente vai encontrar os artigos 14, 15, eu posso botar aqui, do 14 ao, como é que eu botei aqui? aqui, vem aqui 12 e 13, 14, para ficar bem parecidinho, ao 16. Nilton, mas também tem, vamos alargar isso aqui, o artigo 17, para a gente colocar aí o título 2 por completo, o artigo 17. Ficou meio torto, mas é assim mesmo. O que é que a gente tem em cada um? vem aqui. O título 2 fala dos direitos e garantias fundamentais. Aqui nós temos os direitos e deveres individuais e coletivos. São os incisos e os parágrafos do artigo 5º, um dos artigos mais complexos do texto constitucional, que você vai ter ali, a tutela de vários direitos de básica importância, que são vida, liberdade, igualdade, propriedade, Nilton, peraí, ainda, eu tenho tudo isso lá, tem, e ainda tem a tal da segurança jurídica. Ah, Nilton, peraí, ainda eu lembro, é, todas são iguais perante a lei, sem extinção de qualquer natureza, garantindo, se é o brasileiro ou estrangeiro residente no país, a inviolabilidade, a vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos, aí você vai ter lá, inciso 1, 2, 3, 4, aí você vai até dar uma dor de memorização e também de muita jurisprudência que tem aí sobre o assunto, tá ok? Direitos e deveres fundamentais, inclusive aqui você vai ter os remédios constitucionais, como por exemplo, o habeas corpus, que é conhecidíssimo e não cai despenca em prova. Do 6º ao 11, que vai ter os direitos sociais, inclusive direitos sociais esses, que a gente conhece como direitos de segunda geração, né, principalmente os lá do capte do artigo 6º, que vão desde o texto originário, quando ainda não tinha moradia, alimentação e transporte, que foram depois frutos de emendas constitucionais, como por exemplo, a 26 de 2000, a 64 de 2010 e a 90 de 2015, o último direito lá elencado, o transporte pela medida, pela emenda constitucional de 2015, tá ok? Os artigos 12 e 13, que falam sobre direito de nacionalidade, do 14 ao 16, os direitos políticos e o artigo 17, os partidos políticos, então, o título 1 e o título 2, são importantíssimos para que você entenda um pouquinho disso que são os direitos fundamentais. E o que me responde uma coisa? Então, quer dizer que eu devo conhecer um pouquinho do que é cada um desses artigos para que eu possa ter plena certeza que a gente vai encontrar em prova de concurso aquilo que eu efetivamente estou estudando? Sim, pessoal. Olha aqui. Quando você pega, por exemplo, lá no artigo 5º, você vai encontrar alguns que podem gerar até algumas situações um tanto complicadas. Dentro do artigo 5º, eu vou encontrar as inviolabilidades, ou seja, são liberdades. Dentro dessas inviolabilidades, só para você ter uma noção, o que é que você vai encontrar? Você vai encontrar a liberdade de locomoção, lá no inciso 15, certo? Você vai encontrar o direito de reunião, lá no 16, aí você lembra. Inclusive, as provas te pedem muito isso, né? Parafins pacíficos, sem uso de armas, não precisa de autorização, não pode frustrar uma manifestação anteriormente marcada para o mesmo local, para isso você necessita do prévio aviso. Tá ok? Direito de reunião. Também tem o direito de associação. Você lembra, né? Do 17 ao 21, aí você tem lá parafins lícitos, vedada de caráter paramilitar, independente da autorização estatal, é vedada a interferência estatal, ninguém é obrigado a associar-se ou manter-se associado, e você vai ver que, inclusive, quando expressos, quando, né, autorizados expressamente, as associações vão poder representar judicial e extrajudicialmente os seus associados. Newton, peraí ainda, direito de reunião e direito de associação é direito individual? É. Porém, de manifestação coletiva. Direito individual e de caráter coletivo. Ah, Newton, então é isso que eu tenho que entender dentro desses artigos? É. Com o passar do tempo, você vai ficar fera nisso, não vai ter problema nenhum. Ah, Newton, e lá no artigo 6º, quer dizer que quando ele diz, por exemplo, moradia, a educação, saúde, segurança, trabalho, transporte, aí a gente tem a alimentação, assistência aos desamparados, lazer, previdência social, proteção à maternidade, proteção à infância, a gente está falando de deveres de agir no Estado. É tanto que você vai ver, por exemplo, lá no artigo 7º, né, porque você vai ter os direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, lá no inciso 18, a licença gestante, que é uma forma de garantir o que você vê no artigo 6º, que é a proteção à maternidade. Você vai ver lá no artigo 7º, inciso 33, a vedação do trabalho noturno, perigoso e insalubre a menor de 18 anos. E com menos de 16, só a partir de 14, e na condição de aprendiz, nós temos uma proteção à infância, que está dentro do artigo 7º, mas que você vê presente lá no capte do artigo 6º. Então, dentre outras coisas, esses artigos aqui, eles têm que estar no sangue, e são elementos que comprovam a presença desses direitos humanos dentro disso que nós chamamos de Constituição Federal, ok? Vamos treinar um pouquinho na forma de exercício? Vem comigo. Eu não vou apagar a lousa, por quê? Como em algumas aulas, você viu que as respostas estarão nessa lousa. Então, não adianta, eu estou apagando aqui para você, certo? Depois está tendo que copiar tudo de novo. Vamos lá. Quanto aos direitos humanos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. E tem A. O domicílio do indivíduo é inviolável, salvo em caso de determinação judicial, que pode ser cumprida de dia ou de noite. Olha aqui comigo. A casa como asilo inviolável do indivíduo, nela não podendo adentrar, aí você sabe, né? Prestação de socorro, flagrante delito, desastre ou com autorização judicial durante o dia. E aí ele está falando o quê? Dia ou noite. Por isso o item é falso. Mas onde é que está isso? Lá no artigo 5º, naquela parte em que você agora vai tirar para memorizar. B. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, sendo esta última dependente de licença prévia do poder público. Nada disso. Não há licença, há uma vedação, há censura. Portanto, nós temos aí o item B também, como sendo o item falso lá no artigo 5º também. C. Todos têm direito a obter certidões e repartições públicas para esclarecimento de situações de interesse pessoal. Mediante pagamento de taxa, nada disso, sem pagamento de taxa. Nilton, você disse que não ia pagar a lousa. Por quê? Porque a resposta está bem aqui, lá no artigo 5º. Ah, Nilton, por que você não passou a aula falando desses incisos? Porque a memorização é parte sua, meu amigo. A memorização é parte sua, minha amiga. Então agora você tem que saber onde eles estão e que eles são direitos fundamentais para isso. agora o uso do seu capacidade de memorização. D. Se houver eminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Beleza. Artigo 5º, inciso 25. Esse aí é o item correto, mas lembre que agora parte da sua capacidade de memorização. E o item é, a gente vai falar do artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente sem armas em locais abertos ao público. Nem tinha falado, né? Mas em locais abertos ao público. Independente de autorizações de prévio aviso. Independente de prévio aviso, nada disso, porque não pode frustrar outra manifestação marcada para o local. Então, tá aí um acréscimo no que eu tinha dito, em locais abertos ao público. Resposta correta, o item D. assinale a alternativa correta em matéria de direitos humanos. A proteção de direitos aos direitos humanos no Estado brasileiro está limitada às relações de trabalho. Nada disso. A gente vai encontrar lá no artigo 7º, 8º, 9º, 10º e 11º. 9º, 10º e 11º. A gente vai encontrar direitos e direitos de trabalhadores rurais e urbanos. Tá ok? Mas não é só a relação de trabalho que vivem os direitos humanos. Portanto, o item A é falso. B, o sistema jurídico brasileiro não incorporou nenhuma norma internacional de direitos humanos. Pelo amor de Deus, né? Você sabe que nós temos, dentre outras coisas, parte do que será o processo de incorporação lá no artigo 5º, parágrafo 3º. Tá ok? Outra coisa. Nós temos também vários elementos que assemelham à Constituição Federal à Declaração Universal dos Direitos Humanos que é de 48. Então, vários elementos da declaração estão inseridos lá dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da Carta Magna. Tá ok? Item C, por não ter participado da Segunda Guerra, pare de ler, porque o Brasil participou da Segunda Guerra. Tá ok? Contra as potências do eixo Alemanha, Itália e Japão, ao lado dos Estados Unidos. D, a prevalência dos direitos humanos como vetor de política internacional não obriga sua observância nas relações domésticas. Quer dizer que o Estado não deve observar a prevalência dos direitos humanos dentro do seu campo doméstico? Claro que sim. Por qual motivo? Porque, dentre outras coisas, nós temos lá como fundamento a própria dignidade da pessoa humana. Lá com objetivos da República Federativa do Brasil, elementos que visam assegurar esta aplicação dos direitos humanos dentro do nosso ordenamento jurídico. Portanto, o item D também é falso. E o E. A Constituição de 88 estabelece a prevalência dos direitos humanos como princípio do Estado brasileiro em suas relações internacionais. Vem aqui comigo. Olha aqui. Princípios que regem as relações internacionais. Olha aqui o que a gente encontrou. A prevalência dos direitos humanos, inciso 2. Portanto, resposta correta. O item E. De escola. Tá ok? Vamos lá? A Constituição Federal de 88 garante o seguinte direito ao preso. Item A. Relaxamento de sua prisão ainda que legal. Não, não. Se for ilegal. Certo? B. Identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Perfeito. Artigo 5º, inciso 64. Então, de cara, a gente já encontrou a resposta. No item C. Respeito à integridade física sem garantir expressamente o respeito à integridade moral. Falso. Física e moral. Vai encontrar lá no artigo 5º. D. Condições de presidiária para que possa permanecer com seus filhos durante o período de amamentação e durante a infância. Não, durante o período de amamentação somente. Item E. Ser informado de seus direitos entre os quais de permanecer calado, sendo de assegurado assistência de família, de amigos e advogado. Amigos não. Família e advogado. Portanto, resposta correta e única resposta. O item B de bola. Nós que estamos aí caminhando pelas noções de direitos humanos, muitas vezes temos uma dúvida, muitas vezes sentimos uma necessidade que está ligada a essa relação ao campo internacional e ao campo interno dessas normas que gerenciam os direitos fundamentais. qual é a referência que nós utilizamos dentro do nosso ordenamento jurídico? A nossa Constituição Federal. Então, nós temos a Constituição Federal de 1988 e a forma como essa Constituição Federal trata aquilo que nós chamamos de direitos humanos fundamentais. Lembrando a você que a expressão direitos humanos ela tende a se referir aos tratados e convenções internacionais de direitos humanos. Portanto, do ponto de vista internacionalizado. Já a expressão direitos fundamentais a gente aloca um pouquinho mais do ponto de vista internalizado. Essa internalização ela está dentro da Constituição Federal. Embora você tenha ali sim uma parte do que você precisa saber, o caminho dessa internalização, o procedimento necessário a gente vai ver em outro momento. Tá ok? Newton, me responde uma coisinha. Essa Constituição Federal no que tange aos direitos fundamentais a gente precisa ter um cuidado maior com o que? Cara, a Constituição toda praticamente ela vai conter aí pinceladas dos direitos fundamentais. Porém, eu acho que você para fazer uma boa prova, uma excelente prova deve se preocupar muito, mas muito decentemente com o título 1 com o título 1 e com o título 2 da Constituição Federal. Embora você veja que nós teremos aí alguns direitos fundamentais lá no artigo 196, lá no artigo 201, no 203, no 206. Então você vai tutelar um pouquinho aí de saúde, previdência social, assistência social, educação, em vários artigos do texto constitucional. Mas o título 1 e o título 2 eles são base para o nosso estudo de direitos humanos. Por qual motivo? No caso do título 1 eu falo de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí eu vou ter quem? Vou ter primeiro, principalmente, o artigo primeiro, que é o mais complicadinho para você, o segundo, o terceiro e o artigo quarto. Até aí tranquilo, né? Bem aqui eu tenho os fundamentos da República Federativa do Brasil, mas eu vou conter também alguns princípios, como o princípio republicano, o princípio federativo, além de tudo, no parágrafo único, eu vou falar um pouquinho de como é a democracia no Brasil. Tá ok? Então aí, sem problema nenhum. O artigo segundo, a tripartição das funções do Estado, se chama de tripartição de poderes, independência harmônica entre si, o legislativo, executivo e judiciário e implicitamente a teoria dos checks and balances, a teoria dos freios e contrapesos. Tá ok? No artigo terceiro, eu tenho um rol exemplificativo de objetivos da República Federativa do Brasil. Esse rol exemplificativo fala de construir, garantir, erradicar, promover, reduzir. Então, aqui você também tem metas traçadas pela República Federativa do Brasil. E no artigo quarto, a gente encontra os princípios que regem as relações internacionais, dentre os quais se destacam a prevalência dos direitos humanos, a solução pacífica de conflitos e a defesa da paz, no que tange aos direitos humanos. Bem aqui nós temos noções e metaprincípios, como por exemplo, o da dignidade da pessoa humana. Nós temos aqui também o pluralismo político, que não é para ser confundido por você com o pluripartidarismo. Tá ok? Então aqui, isso já é passado para nós, já vimos, mas o título 2, ele fala dos direitos e garantias fundamentais. E no que tange ao título 2 da Constituição Federal, é esses direitos e garantias fundamentais, a gente faz aquela divisãozinha básica que você já conhece bem, né? Nós temos lá. o nosso querido, artigo 5º, nós temos lá, o nosso querido, ou os nossos queridos, artigos do 6º ao 11, nós temos os nossos queridos, artigos 12 e 13, nós temos os artigos do 14 ao 16, e nós temos os artigos do 14, e nós temos os artigos 17. O artigo, me perdoem, pega aqui o artigo 17. Então, Nilton, o que é que nós temos aqui de tão importante? Poxa, o que nós temos de tão importante? Os direitos e deveres individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos de nacionalidade, os direitos políticos e os partidos políticos. Então, aqui nós temos uma série de coisas a falar. Claro que você evidencia muito o artigo 5º, principalmente pelo quê? Principalmente pelo fato do artigo 5º, em seus parágrafos, falar coisas que você não pode esquecer. Nilton, como assim? Você pega, por exemplo, o artigo 5º, aí você encontra lá o parágrafo 1º e a aplicação imediata das normas de direito fundamental. O parágrafo 2º, e você vai ver que nós temos um rol exemplificativo de direitos fundamentais. O parágrafo 3º e o processo de internalização desses direitos humanos. E o parágrafo 4º, a sujeição à jurisdição de tribunal internacional. Então, isso aqui tem que ser importantíssimo para você. Desses tratados, o que é que eu preciso muito? Que você não confunda o 3º com o 2º. Porque o nosso processo de internalização de tratados internacionais de direitos humanos, ele está aqui, no parágrafo 3º. Então, esse parágrafo 3º, ele é aquela bomba para você. É aquele que é muito, mas muito mesmo, cobrado em prova. Você concorda comigo? Então, é uma possível questão de prova e quando cai, não vai ser uma bomba para você, porque você já está com a bomba aí na sua mão. Está ok? Muito eu tenho a falar com relação a esse assunto em outros assuntos que nós já trabalhamos. Que tipo de assuntos? Por exemplo, você pega a Constituição Federal, entende que essa Constituição Federal, ela também vai viver um pouquinho daquela divisão em dimensões ou gerações eras do direito, no que tange aos nossos direitos fundamentais. Exemplo, os direitos de primeira geração, aqueles direitos que nós consideramos direitos de caráter negativo, os direitos civis e políticos, os direitos formais ou clássicos, esses direitos de primeira geração, eles vão estar presentes quando, por exemplo, o Estado, ele sofrerá limitação limitação com relação à intervenção em sua liberdade. Então, aqui, nós vamos ter, principalmente lá dentro do artigo 5º, algumas inviolabilidades. Nilton, que tipo de inviolabilidades? Como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio. Está ok? Ah, Nilton, então a inviolabilidade aparece muito com a liberdade. Sim, é a liberdade. Como, por exemplo, a liberdade de crença, a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, o direito de reunião, o direito de associação. Então, aqui você vai ter parte daquilo que nós vimos como direitos de primeira geração ou direitos de primeira dimensão ou direitos negativos. Bem aqui, na segunda geração, a gente começa a trabalhar o que está mais presente no material da aula de hoje. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de prestações positivas do Estado. Nós estamos falando de direitos sociais, econômicos e culturais. Nilton, então, espera ainda. Então, a gente vai ver aqui algumas prestações por parte do Estado. Eu estou dando o Estado, forçando o Estado o direito de agir. E o TG que vai encontrar isso onde? Principalmente, pessoal, para fins de prova, lá no artigo 6º, lá no artigo 7º. Nilton, mas antes de falar dele, vamos começar aí com o material. Na primeira paginazinha do material, você tem o quê? Vem aqui comigo, já está no PowerPoint bonitinho para você. você tem a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789. Você se pergunta, o que é que isso tem a ver com a Constituição Federal? Olha aí, o 23 aí. Todo homem pode empenhar seu serviço, seu tempo, mas não pode vender-se nem ser vendido. Sua pessoa não é propriedade alheia. A lei não reconhece domesticidade. Só pode existir um penhor de cuidados e de reconhecimentos entre o homem que trabalha e aquele que emprega. Lembrando, olha para mim, que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão emana da Revolução Francesa baseada no Iluminismo que tem como ideais a liberdade, a igualdade e a fraternidade. Então, o que é que eu estou vendo aqui? O homem pode empenhar seus serviços a uma vedação à escravidão nívida, mas há tanto tempo já se falava nisso já. Lembrando que eu inauguro aqueles direitos que nós conhecemos como direitos de primeira geração ou dimensão. Você vai agora para a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Lá no artigo 23. Olha o que é que a gente tem. 1. Todo homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, à condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. Olha o 2. Todo homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. E olha o 3. Todo homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade e a que se acrescentarão se necessário outros meios de proteção social. E o 4, para a gente ficar completo aí, todo homem tem direito a organizar sindicatos e nele ingressar para a proteção de seus interesses. eu sei que se você leu aí, bem direitinho, principalmente, o que nós temos do artigo 23 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, não confunda Declaração Universal dos Direitos do Homem com Declaração Universal dos Direitos Humanos, você sabe que você já vê aí a historicidade agindo. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, bebendo muita fonte da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, e incorporando-se, em parte, dentro do nosso atual nosso atual ordenamento jurídico. E por qual motivo? Primeiro, se você pegar, nós temos aqui elementos muito presentes no artigo 7º, com a Tange aos Direitos dos Trabalhadores Rurais e Urbanos, que recentemente, a partir da Emenda Constitucional 72 de 2013, foi estendido em parte, em grande parte, aos trabalhadores domésticos e também vai encontrar parte do que você encontra ali dentro, lá no artigo 7º, inciso 4, com relação ao salário mínimo e lá no artigo 8º, com relação à ideia desses trabalhadores, bem aqui, onde você vê o artigo 23, inciso 4, organizar-se em sindicatos os direitos coletivos dos trabalhadores rurais e urbanos, tá ok? Então, Nilton, pera aí ainda. Quer dizer que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, pois, segundo a Guerra Mundial, bebe da fonte da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é de 1789, fruta da Revolução Francesa e influencia o nosso atual ordenamento jurídico, mais precisamente a ONG, dentro da Constituição Federal, falando dos direitos dos trabalhadores rurais e urbanos, lá no artigo 7º, falando principalmente dos direitos coletivos dos trabalhadores rurais e urbanos, lá no artigo 8º, como, por exemplo, a questão dos sindicatos, exatamente, inclusive lá nós temos a questão da unicidade sindical, tá ok? Ah, Newton, então, peraínda, então quer dizer que a nossa Constituição, ela vive muito essa questão da historicidade, ela vive muito essa questão da vedação do retrocesso e, claro, vai viver também a inexauribilidade, vai viver também o rol não taxativo quando se tange esses direitos fundamentais, perfeito, você já está entendendo tudo o que você precisa, ao invés de você tentar decorar artigo por artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, do que se tange aos direitos fundamentais, o que você precisa saber? Você precisa saber quais são as características predominantes desses direitos dentro da Constituição Federal e, claro, lembrar um pouquinho, principalmente, do título 2 da nossa Constituição Federal e de alguns princípios do título 1. Newton, eu fico na dúvida que alguns princípios do título 1, por exemplo, lá nos fundamentos, quando a gente fala de dignidade da pessoa humana e de pluralismo político, por exemplo, lá no parágrafo único, quando a gente fala que todo poder emana do povo, desse próprio artigo 1º, por exemplo, aquilo que eu não vejo no artigo 2º, que é a questão da tripartição, os objetivos todos são importantes, artigo 3º, e dentro das relações internacionais, dos princípios que a regem, a prevalência dos direitos humanos talvez seja o mais importante para quem está estudando direitos humanos. Ah, Newton, você fala rápido demais, então vai aí pausando, porque quanto mais informação no vídeo só, melhor para você, tá ok? Newton, vem cá, mas eu noto muito que o artigo 6º, ele vai me dar perfeitamente essa ideia de um rol exemplificativo, por quê? Porque lá no artigo 6º, eu tenho vários direitos, eu tenho, por exemplo, o direito à moradia, eu tenho, por exemplo, o direito à alimentação, e eu tenho, por exemplo, o direito ao transporte. Ah, Newton, então são só esses direitos que eu tenho? Não, 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 não. Você tem direito à moradia, você tem direito à saúde, à segurança, à educação, à assistência aos desamparados, lazer, previdência social, você tem direito à proteção à maternidade, à proteção à infância, então você tem lá vários direitos alencados. Newton, então, você só decorou esses, é isso? Não, não, não. É porque esses três aqui, eles não estão no texto originário da Constituição de 1988. Eles são fruto de quê? Eles são fruto do poder constituinte derivado reformador, aquele que pode fazer uso das emendas constitucionais. Claro, com as limitações, tendo em vista que esse poder constituinte derivado reformador, ele é limitado e condicionado. E, Newton, por que ele é limitado e condicionado? Aí já é cena de um próximo capítulo, mas ele é limitado, por exemplo, com relação às cláusulas pétreas, tá ok? Aí eu tenho limitações materiais. Ah, Newton, então, pera ainda, emenda constitucional 26 de 2000, emenda constitucional 64 de 2010 e a mais recente, emenda constitucional 90 de 2015. Então, pera ainda, 26 de 2000, 64 de 2010, 90 de 2015. Ah, Newton, pera ainda, então, sofreu a alteração? Sofreu. Foram retirados? Não, foram incorporados. Roll exemplificativo, como, por exemplo, o rol de direitos fundamentais que você encontra no artigo 5º e o rol de direitos que você encontra aqui no capítulo do artigo 6º, tá ok? Ah, Newton, pera ainda. Mas a gente estava aí lendo e viu a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas e a Constituição? Olha o artigo 7º aí. São direitos os trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria de sua condição social. O 22, redução dos riscos inerenques ao trabalho por meio de normas de saúde e higiene de segurança. Eu tenho aí a questão do próprio trabalho, pessoal. Se você vê o elenco no resumo, de que forma esse trabalho é protegido? Lá no resuminho do final do seu material, de que forma esse trabalho é protegido em suas mais variadas vertentes, tá ok? Agora, vem cá, olha pra mim, olha comigo. Se você parar pra pensar, se você tem uma perfeita noção do que nós estamos falando aqui, você nota que com o passar do tempo, esses direitos, eles vão estar meio que no seu sangue, tá ok? Nilton, vem cá. Eu notei que a gente falou aí de um salário que permita ao trabalhador, sim, onde é que eu vou encontrar isso? Lá no artigo 7º, inciso 4, a gente vai ver o salário mínimo que ele deve prover, que ele não pode estar vinculado a outra coisa. Ah, Nilton, então, pera ainda, a gente também viu a proteção à infância, vimos sim, a gente tem o artigo 7º, inciso 33, a proibição de trabalho noturno, insalubre e perigoso para menores de 18, a vedação do trabalho para menores de 16, salvo na condição de aprendiz. Então, é isso que você precisa, acima de tudo, saber. Outra coisinha que tange à Constituição Federal, quando você pega, por exemplo, uma norma de direitos humanos por ventura internacionalizada, claro, que seja mais benéfica ao indivíduo. E a gente vai ver aí que nós temos um exemplo muito, mas muito claro dentro da nossa Constituição Federal, como é o caso, por exemplo, do Pacto de São José da Costa Rica, artigo 7º, inciso 7, que fala da prisão civil por dívida. E essa prisão civil por dívida só é cabível na questão da obrigação alimentar. E quando nós falamos do artigo 5º, inciso 67, nós falamos da prisão civil por dívida e falamos da obrigação alimentícia e falamos do depositário infiel. Note que mesmo constando lá o depositário infiel, através de súmula do Supremo Tribunal Federal, ele acata a tese dessa norma, mais benéfica ao indivíduo, portanto, afastendo, assim, a possibilidade da prisão civil por dívida no caso do depositário infiel. Então, meu amigo, a gente está recheado de direitos humanos que são internalizados e estão presentes lá no nosso ordenamento jurídico, tá ok? Ah, Nilton, pera aí ainda. Mas me diz uma coisa, pode haver distinção? Rapaz, pode sim. As distinções são previstas na própria Constituição, como, por exemplo, quando você pega o artigo 12 do direito de nacionalidade e você tem aquela distinção entre brasileiro nato e brasileiro naturalizado, principalmente no que tange aos cargos que só podem ser ocupados por brasileiros natos, dentre os quais eu destaco o cargo de presidente da República, vice-presidente da República, ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente do Senado Federal, presidente da Câmara dos Deputados, carreira diplomática e oficial das Forças Armadas. Ah, Nilton, então, pera aí ainda, há distinção? Há dentro da própria Constituição. Uma outra coisa, Nilton, esses direitos são absolutos? Claro que não, tendo em vista que, de vez em quando, o que a gente mais faz? Dentro da própria Constituição, relativiza esses direitos, como, por exemplo, a inviolabilidade do domicílio, salvo com consentimento do morador, então você só pode adentrar com consentimento do morador, salvo você esteja em situação de desastre, prestação de socorro, flagrante delito, então o que eu faço? Para evitar um crime, um flagrante delito, eu vou relativizar a inviolabilidade do domicílio. Mas talvez, o que você tem de mais importante, o direito à vida, o mais fundamental, não hierarquicamente acima dos outros, mas o mais fundamental, em que sentido? Lá no artigo 5º, inciso 47, quando a gente fala das penas que são vedadas, uma delas é a pena de quê? De morte, salvo o que temos no artigo 84, inciso 19. Então, Nilton, espera ainda, em caso de guerra declarada, nós podemos flexibilizar, relativizar esse direito à vida, que é dado aí pela vedação da pena de morte. Exatamente. Então, não tem nem para onde correr. Ah, Nilton, eu também estou notando que você está fugindo daquilo que é mais básico, dos direitos de terceira geração. Só para lembrar, pessoal, o uso do termo geração não significa sobreposição, está ok? Nilton, onde é que eu vou encontrar isso? brincando. Nós temos, por exemplo, lá no artigo 4º, a autodeterminação dos povos. Então, Nilton, a gente tem aí como característica das relações, como um dos princípios que regem as relações internacionais, a autodeterminação dos povos. Mas também, nós temos também alguns direitos que podem ilustrar até melhor isso aqui. Nós temos direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, lá do artigo 225, que agora está em moda por conta da PEC da vaquejada. E nós temos também aqui a defesa do consumidor. A defesa do consumidor. Lá no artigo 5º, inciso 32. Poxa, Nilton, então quer dizer que eu pensei que nós teríamos mais dificuldade com isso. Mas não, eu vou tentando dentro daquilo que eu conheço do texto constitucional. Você tem um materialzinho em mãos aí? Você vai encontrar vários trechos também de normas infraconstitucionais. Olha o que eu coloquei aí com relação ao trabalhador. Direito à intimidade, o direito à integridade física, direito à privacidade, direito à igualdade e ainda falei um pouquinho do histórico dos sindicatos do Brasil, do trabalho infantil e da organização internacional do trabalho. Então, qual é o grande lance dessa matéria, Constituição Federal e Direitos Humanos? É você tentar mesclar muito bem como aquilo chega ao nosso ordenamento e como ele nele está inserido. Tá ok? Para isso, vamos pegar questões aqui e algumas questões serão resolvidas com o que eu tenho aí atrás. Vamos comigo. Sobre os direitos humanos, assinale a alternativa correta. E tem a... Após a emenda constitucional número 45 de 2004, os tratados internacionais de direitos humanos têm status de emenda constitucional. Vem aqui comigo. Olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho aqui presente a emenda constitucional 45 de 2004, que vai dar redação ao parágrafo 3º da Constituição Federal, do artigo 5º da Constituição Federal. E o que é que a gente tem lá no parágrafo 3º? A gente tem o seguinte, ó. A gente diz que os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos, eles, desde que aprovados por cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos de votação, com maioria qualificada de três quintos, não é absoluta, não é simples. É maioria qualificada em três quintos. Na prova, o cara vai fazer o quê? Duas casas, dois turnos, dois quintos. Então, você não esquece que lá no finalzinho são três quintos. Como é o processo de aprovação de uma emenda constitucional, de acordo com o artigo 60, parágrafo 2º, tá ok? Ah, Newton, peraí ainda. Então, ele está dizendo aqui que eles têm status de emenda constitucional, mas isso não está correto. Eles podem ter, desde que aprovados pelo rito devido. Se não forem aprovados, caráter supra-legal, porém infraconstitucional. Portanto, o item A está falso e a resposta está bem aqui, ó. O que você precisa. Item B. Os tratados e convenções internacionais de direitos humanos se incorporam à ordem jurídica como as leis ordinárias. Não, 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 não. Teriam status de lei ordinária se fossem tratados e convenções que não versam sobre direitos humanos. A gente vai encontrar o quê? A gente vai encontrar lá no parágrafo 2º algo referendo a isso, tá ok? Então, o item está falso. C. Pode-se afirmar que a súmula vinculante 11 sobre o uso de algemas editado pelo STF tem por base a dignidade da pessoa humana. Você concorda comigo que se o indivíduo não demonstra ameaça a si ou a terceiras e não demonstra possibilidade de fuga, ele vai usar algemas simplesmente para que seja denegrida a dignidade dele? É claro que eu sei que em determinados momentos os direitos humanos parecem direitos que passam a mão na cabeça de bandidos. Mas o que você precisa é se desprender desse tipo de preconceito para a prova. Por qual motivo? Porque na prova o que você menos vai ter é preconceito com relação à disciplina e sim enaltecimento com relação a ela. A súmula vinculante 11 ela realmente inibe ou restrige o uso de algemas e ela é a resposta da nossa questão e já a gente vai dar uma olhadinha nela. Vamos agora. Somos vinculante 11 só é lícito uso de algemas em caso de que? Resistência e difundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia. Então resistência eu tenho aqui o receio de fuga e o perigo à integridade física do indivíduo ou de outra pessoa por parte do preso ou de terceiros justificada a excepcionalidade. Então excepcionalidade a regra é eu não o uso por escrito sobre pena de responsabilidade disciplinar civil e penal do agente ou da autoridade e da nulidade da prisão ou do ato processual que se refere sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Não tem nada a ver com política não tem nada a ver com escândalos ligados à operação Satiagra da Polícia Federal que prendeu o banqueiro Daniel Dantas e gerou a discussão sobre o uso de algemas. Não tem nada a ver claro que eu estou sendo irônico eles assumam o vinculante 11 te volto um pouco e a gente tem aí a justificativa do item C e o item D Os tratados genéricos não relacionados a direitos humanos possuem regra e hierarquia constitucional mais uma vez eu recorro ao quadro a gente tem o parágrafo segundo e eles terão status de lei ordinária. Tá ok? Então comigo só os tratados internacionais de direitos humanos quando aprovados pelo rito descrito no artigo 5º do parágrafo 3º é que poderão é que terão status de emenda constitucional. Não aprovados por esse rito a gente vai ter norma supra legal ou status infraconstitucional também como você preferir. Tá ok? Então já foi embora a nossa primeira questão facinha, facinha. Né? Vamos lá. O artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos estabelece que? Então ele vai fazer uma relação entre o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos e aquilo que nós temos dentro do nosso ordenamento jurídico. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos ou para livres e iguais liberdade e igualdade. Temos dois aqui dos ideais da Revolução Francesa muito ligado a quê? Muito legado aos ideais de primeira geração e segunda geração. Liberdade e igualdade. Tá ok? São dotados de razão e consciência e devem agir em relação aos outros com espírito de fraternidade ou por finalzinho fraternidade ou solidariedade direitos de terceira geração. Isso aí está no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tá ok? A interpretação da parte sublinhada em face da nossa Carta Magna possibilita a afirmação de quê? Ou seja, a luz da nossa Constituição que está sublinhada significa o quê? Vamos lá. É constitucional a atribuição supervalorizada de pontos na prova de títulos em concurso público. Atribuição supervalorizada tido como constitucional? Nada disso. Falso. B. As ações afirmativas que estabelecem cotas em concursos são repudiadas na jurisprudência pátria. Nada disso. A gente pega, por exemplo, a DPF 186 que falava das cotas na Universidade de Brasília e que agora foram estendidas também para o concurso público. O B está falso. C. Os direitos fundamentais têm caráter absoluto. Para de ler. Uma das características é o fato de eles serem relativos. E a gente brincou disso quando falou de quê? A gente brincou disso quando, dentre outras coisas, falou da inviolabilidade do domicílio. A gente falou que não se podia a não ser que tivéssemos o consentimento do morador salvo nos casos de flagrante delito, tesouro e pressão de socorro. Além de, durante o dia, por determinação judicial. Ah, Newton, então, peraí, ainda, já não são absolutos. E o exemplo que a gente melhor deu foi o exemplo da vida. Lembrando que nós temos a proteção da vida extrauterina, como, por exemplo, lá no Código Penal, ou seja, legislação infracondicional, nós temos homicídio e nós temos também a preservação da vida intrauterina, quando nós falamos, por exemplo, de aborto também no mesmo Código Penal. E o item D, o direito à saúde é direito de todos e representa consequências constitucionais e sociais do direito à vida. Quando a gente fala, por exemplo, lá no capítulo do artigo 5, todos são iguais perante a lei sem instituição de qualquer natureza, garantindo sua brava da lei ou estrangeira resenca no país e a inviolabilidade do direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nós estamos colocando esses direitos em paridade hierárquica e, acima de tudo, o que está por trás deles até se torna mais importante. Não basta somente viver, eu tenho que nascer vivo, eu tenho que ter condições de permanecer vivo e eu tenho principalmente que viver com dignidade. E para viver com dignidade eu preciso de saúde, por isso está indissociado, por isso a resposta correta é o item D de doido, D de dado, D de dano em cima da concorrência. Tá ok? Aí eu tenho uma coisinha para você, olha aí. Sim, o poder judiciário pode obrigar a administração pública a manter estoque mínimo de determinado medicamento utilizado no tratamento de doença grave para evitar novas interrupções do tratamento. Não há violação ao princípio da separação de poderes, artigo 2º da Constituição Federal, tutela-se o direito à saúde, artigo 6º da Constituição Federal. Aí você tem um dos precedentes para que nós podemos chocar duas coisinhas que você encontra muito no artigo 6º. O Estado Executivo muitas vezes alega a incapacidade financeira de prover aquilo que está no capítulo do artigo 6º. A reserva do financeiramento possível, reserva do possível. Porém você sabe que esse Estado Executivo deve garantir pelo menos o mínimo existencial. Então reserva do possível não pode servir de escudo para que se tire da população o mínimo existencial. Você vê isso aí justificando a resposta que é o item D de dado. Tá ok? Perfeito. Essa é legal. Porque está lá dentro dos direitos políticos. Lá mais precisamente no artigo 14. Essa questão aqui foi elaborada por mim. Tem assim. A soberania popular será exercida pelo sufragio universal e pelo voto direto e secreto com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. Então aí nós temos exemplos de democracia direta. Tá ok? Aí nós temos o plebiscito, consulta prévia, referendo, consulta posterior. A iniciativa popular desde que você tenha essa iniciativa popular emanando de quem? De 1% eleitorado nacional pelo menos em 5 Estados com pelo menos 30% eleitorado de cada Estado. Você concorda comigo? Artigo 61. Ah, Newton. Então, pera ainda. E temos eleições indiretas. Eu já sei que no artigo 14 eu tenho os incisos 1, 2 e 3. Não tem esse 4. Tá ok? Porque aqui no Brasil é protegido por cláusula pétrea. Aquilo que nós chamamos de artigo 60, parágrafo 4, inciso 2, o voto direto, secreto, universal e periódico. Direto. E aqui nós temos o que? Eleições indiretas. A possibilidade de eleição indireta há. Inclusive se falou muito dessa possibilidade agora na dupla vacância do cargo de presidente da República. Porém, olha aqui comigo. É correto afirmar aqui? Vamos de trás para frente. Vamos lá do item D. Apenas as assertivas 1, 2 e 3 estão incorretas. Meu Deus, a 1, 2 e 3 estão corretas. Então, já anula essa aí. Não é nossa resposta. As assertivas 1, 2, 3 e 4 estão corretas. A 4, tá pessoal? Não tá. Então já tira a 4 também. A B. Apenas a assertiva 3 está correta. Pera aí ainda. Apenas a 3 está correta? Não. A 1, 2 e a 3 estão corretas. Então, já não é o item B. E o A? A assertiva 2 está correta. Ele fala que é apenas a assertiva 2? Ele fala que é somente a assertiva 2, mas ele só fala que a 2 está correta. E a 2 está, porque referente tem lá no artigo 14, inciso 2. Ah, Newton, então pera aí ainda. A resposta é correta. O item A, mas essa questão era para pegar todo mundo. Por quê? Porque você imaginar que houve um erro de digitação lá no item D ou então não ia marcar o item A porque achou que não seria o item correto. Tá vendo? Então é assim que os direitos humanos são cobrados dentro da nossa Constituição Federal. Até nosso próximo encontro. Tudo de bom. Valeu.